Aleluia! 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 Quem perder sua vida por mim, vai guardá-la nos céus para sempre. Aleluia! 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 Aleluia Vós sois meus amigos, se fizereis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fosses vós que me escolhesses, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedires ao Pai em meu nome, ele... Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A história de São Maximiliano Maria Colbe nos conta que quando criança ele teve um sonho com Nossa Senhora, que lhe oferecia duas coroas, uma branca e uma vermelha, perguntando qual ele escolheria. Ele escolheu as duas. Isso foi revelado por sua mãe, depois do seu martírio. A primeira coroa branca significa a sua consagração como religioso. E a coroa vermelha o seu martírio, como nós ouvimos no início da missa. Podemos aprender com ele muitas coisas. O amor por Cristo, o amor por Nossa Senhora, o desejo de levar o nome de Cristo a todas as nações, e para isso empenhar todos os meios possíveis. Hoje que nós temos meios de comunicação instantâneos, devemos pedir a inspiração e nos inspirarmos, melhor dizendo, no exemplo de São Maximiliano Maria, para fazermos um bom uso desses meios. Tantas vezes não sabemos fazer. Usamos com leviandade, usamos para ofender e usamos pouco para evangelizar. É preciso que nós, seguindo o seu exemplo, saibamos que levar o nome de Jesus é um imperativo, é algo que nasce como dever do nosso batismo, do nosso seguimento de Jesus. Nós não sabemos exatamente porque o Senhor permite os mártires. Porém, devemos aprender o sentido do martírio, que é uma união profunda e especial com Cristo, Ele que entrega a sua vida por nós. São Maximiliano entregou a vida por Jesus, entregou a vida pelo próximo. Que Ele interceda por nós, Ele intercede, seja nosso exemplo, Ele é, de quem ama a Cristo, acima de qualquer outro amor. Número 8 A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto